Xê, xê Xê, xê Amor de medo Eu canto esperava que nunca ficava assim Com amor tão cheio, cheio de desaforo Com amor tão cheio de ilusão Xê, xê Amor de medo Eu canto esperava que nunca ficava assim Com amor tão cheio, cheio de desaforo Com amor tão cheio de ilusão Eu canto esperava que nunca ficava assim Xê, xê, xê Xê, xê Xê, xê 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 Eu vou te ouvir por culpa na minha Nenho desejo Nenho desejo é pra você começar a te aspettar Por pessoa, se não o amor é o que está forte Nenho desejo Por culpa na minha Nenho desejo Não vou te jogar, não vou começar a te respeitar, meu pessoal Chegou Chegou Meu pessoal Meu pessoal Legenda Adriana Zanotto